Olá, olá pessoas! Tudo bem com vocês? Ótimo início de semana, mais um vídeo aqui neste canal. Lembrando que tem vídeo para os membros falando da Liga Americana. Devo fazer alguma coisa de beisebol da World Series também nesta semana. E comento a World Series junto com o Bira, junto com o Renan. Começa terça-feira, às 9. Mas antes, futebol americano. Um vídeo muito triste. Eu estou muito chateado de fazer esse vídeo. Meu cabelo hoje parece que eu estou usando peruca, tá? Mas não é peruca não, é meu cabelo mesmo. Olha os cabelos brancos aparecendo aqui. Duas coisas. Eu não tenho compromisso com o erro. Vocês sabem que eu não sou teimoso. Se aparecem novos fatos, se eu acabo refletindo sobre o assunto, eu vou lá, mudo de opinião, não tem problema nenhum mudar de opinião. E outra coisa. Quando eu erro alguma análise, ou quando as coisas mudam e uma coisa que eu gostava começa a ir mal, ou uma coisa que eu não gostava começa a ir bem, eu não finjo que eu nunca falei mal daquilo ou que eu nunca falei bem daquilo. Porque eu acho desonesto com vocês. Então, este canal não é mais pro Caio Xena. Não é mais pro Caio Xena. Sinto muito o Brasil, mas... Lógico que tive um pouco de brincadeira nisso, né? Um pouco de meme. Mas não tem como. Não tem como mais. Talvez o Caio Xena esteja indo pelo caminho de um Wade Phillips. É a síndrome de Wade Phillips, que eu chamo. Que é um cara que é muito bom no lado da bola dele e que não vai muito bem quando assume uma posição maior, uma hierarquia maior como head coach. Talvez o Caio Xena tenha chegado no limite da competência dele. A primeira campanha de San Francisco ontem foi maravilhosa. Foi muito bem chamada. Muito bem chamada. Teve tudo o que um ataque pode fazer para confundir uma defesa. E atrapalhar a defesa dos Colts nas fraquezas da defesa dos Colts. Correu bem com a bola. O Garoppolo Praticamente não foi pressionado. Era um jogo com muita chuva. Só que esse jogo de ontem escancarou alguns problemas do Caio Xena. Em alguns momentos, o professor pardal do Caio Xena. 1. Se empolgou com o jogo aéreo no jogo que não tinha que se empolgar com o jogo aéreo. O jogo ontem foi como o Frank Wright chamou. Corrida com o Jonathan Taylor e passa em profundidade para ver o que vira. O Xena não fez um plano de jogo adequado para o momento, para a situação. 2. Se empolgou com o jogo aéreo e esqueceu do jogo terrestre no segundo tempo. A gente viu muito menos o Elijah Mitchell no segundo tempo do que no primeiro tempo. Parece que ele preparou o plano de jogo com campanha criativa, com corridas com misdirection, com o Debo Samuel mais envolvido. Tudo na primeira campanha e depois esqueceu o resto do jogo. E a primeira campanha geralmente é preparada com antecedência. Aí no fluxo do jogo, vamos começar a passar a bola com o Garópola. Afinal de contas, o Garópola é um bom quarterback, só que não. Então, isso me faz com a sua cabeça. Aí teve aquele desafio que eu sinceramente não entendi. São Francisco perdeu um timeout no início do terceiro quarto. Então, um timeout crucial, não um timeout de segundo tempo. E eu faço o contraste com o Kevin Stefanski, que também é um treinador de origem ofensiva, né? Era coordenador ofensivo. O Cleveland Brown, sem metade do elenco, fez uma partida muito digna contra a Denver. Venceu o Denver. O São Francisco Forinaires, quando tem uma lesão, a coisa parece que desanda. Qualquer lesão. Qualquer lesão. Parece que o time não tem um plano B. Parece que a ideia é o time todo completo para chegar no Super Bowl e se alguém machuca, acabou o time. Tirando a posição de running back, talvez. Mas mesmo quando o running back machuca, entra outro, ele desencanou do jogo terrestre no segundo tempo. Isso antes dos Colts ampliarem a vantagem de maneira definitiva. E um outro ponto da negligência. Eu não vou nem falar de Garopolo. Eu não vou nem falar que os Forinares poderiam ter tido o Tom Brady e tal, porque isso é engenharia de obra pronta. Ninguém imaginaria, ninguém, acho que só o próprio Tom Brady e a Gisele imaginariam que ele ia estar jogando tão bem em 2020. Os Patriots não imaginaram. O Kyle Shannon não imaginou. Poderia ter contado com o Brady. Não contou o Brady, inclusive, que é da região de San Francisco. Nasceu em San Mateo, que é ali perto. Não vou nem falar disso. Eu estou falando da negligência de San Francisco no lado defensivo da bola, que foram para essa temporada. E isso eu chamei atenção em podcast. Isso aí eu posso virar e falar assim, eu avisei. Foram para essa temporada com Jason Verrett como principal opção. E era jogar um dado na mesa, porque infelizmente tinha histórico de lesão até não poder mais. E se machucou. A secundária de San Francisco é uma temeridade. Porque o problema é o seguinte. A análise, talvez, que foi feita, foi feita pelo Lynch, pelo Shannon, era a seguinte. Ah, gente, Marquinsona. Vamos pressionar o quarterback com o Bolsa, que está saudável. Vai ficar tudo bem. O problema é que quando tinha uma secundária de nível parecido, embora tivesse o Richard Sherman no último bom ano dele na carreira em 2019, um cara experiente, tinha o DeForest Buckner ali no meio. Agora tem o Arke Armstead, o Nick Bolsa, mas não tem o DeForest Buckner. Não tem a melhor linha defensiva da liga. Isso faz falta. Jogando marcação em zona, isso faz falta. Você tem que pressionar o quarterback que nem maluco para compensar uma secundária fraca. Lembrando sempre, se você está marcando na sua cartela de bingo, as engrenagens. Se o Pass Rush gira forte, a secundária gira forte também, porque o passe ou vai chegar esquisito, ou não vai chegar, e etc. Então, este canal não é mais pro Kyle Shanahan. É a vida. Estou bebendo meu cafezinho aqui. É a vida. As coisas seguem. Tem coisa que eu acerto, tem coisa que eu erro, mas eu não vou continuar insistindo no eu, porque eu acho que o próprio torcedor dos Fluminários está muito desapontado. São Francisco 2x5 de campanha agora, nessa divisão que tem Arizona, que tem o Los Angeles Rams, que venceu também. Fica muito difícil imaginar os Fluminários dos playoffs. Fica muito difícil imaginar vencendo ou divisando os playoffs como eu também. Tá bom? Amanhã eu volto com vencedores e perdedores. O Kyle Shanahan e o Jimmy Garoplo serão capa desse texto lá no Pro Football. Aqui eu não vou falar deles, porque eu estou falando desse vídeo já. E para mais conteúdo, assine o Curte Plus. Tá bom? Tem esse vídeo do beisebol que eu fiz no sábado, e tem muita mais coisa vindo pela frente. É só clicar aqui embaixo e eu te espero. Beijo carinhoso e até a próxima.